Os Estados Unidos mandou bomba cluster, mas eu estava vendo hoje, não me lembro quem foi que falou, eu falo uma grande verdade, né? De uma certa forma, essa história das bombas cluster facilitaram a vida da Rússia, né? Porque o Russo tinha um estoque muito grande de munição cluster, agora eles estão usando sem medo de ser feliz, né? Então, difícil. Olha, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não esperem que as coisas vão voltar a ser o que eram. Não esperem. O mundo multipolar, ele não vai ser o estrondo que vocês estão achando, que a gente queria. Ele não vai ser. Eu não acho que o mundo multipolar vai ser o estrondo que a gente queria. Mas eu não acho que as coisas voltem a ser o que eram. Quando acabar essa guerra, Hollywood vai fazer cada filme. Se tiver Hollywood ainda, né? Bollywood vai, o chinês vai, o indiano vai, cara. O indiano vai. O indiano vai. Mas vai ser difícil, porque está morrendo muito americano também lá, né? É, mas não vai ser o mundo multipolar também. Vai ter uma contenção uma hora, né, gente? Nada é assim, né? Vai ter uma contenção uma hora. Vai ter uma contenção uma hora. Na verdade, se vocês forem ver mesmo, o que eu vou falar é até um contrassenso. Mas quem mais vai facilitar o mundo multipolar é os Estados Unidos. Porque eles estão cometendo muitos erros, né? Quem mais vai facilitar o mundo multipolar é os Estados Unidos, meu amigo. Se você estudar a história de Roma, se você estudar a história de Roma, você vai ver que depois que Roma se fragmentou, virou vários feudos, reinos da Europa, etc. Mas a fragmentação de Roma não é tanto pela força dos bárbaros. É a própria fraqueza interna do sistema romano. O sistema romano já ia mal uns 100 anos antes de Cristo, meu camarada. Pega a história dos irmãos Graco. Quem quiser, estuda a história dos irmãos Graco em Roma. Tibério e Caio Graco. Vocês vão ver. A raiz... A raiz... da construção do mundo multipolar é a desconstrução dos Estados Unidos, gente. Isso é inevitável. Estude a história dos irmãos Graco. Vocês vão entender o que está acontecendo. Vou estar no Monarca amanhã. Amanhã eu vou estar lá no Monarca. É. É. Revolta de Espartacos também. Mas estuda... Porque é o problema todo. Deixa eu te explicar. Os irmãos Graco, você começa a ver que existia já um início de fragmentação na sociedade romana. Mas o que acontece? Naquela época, as coisas levavam muito tempo para acontecer. 100 anos. Levou quase 400 anos entre a morte dos irmãos Graco. e quando começa... Vamos ver aqui de quando são os irmãos Graco. Quer ver? Olha aqui. Estava vendo aqui. Depois vocês procurem na internet. É 100 anos antes de Cristo. Entre a morte deles e a desagregação mesmo do Império Romano leva 400 anos. Hoje não vai ser assim, gente. Vai ser um processo de uma década. 10 anos no máximo. Aquilo não aguenta mais 10 anos, cara. Dificilmente vai aguentar mais 10 anos do jeito que está indo. Exatamente. Roma demorou a cair, mas hoje em dia... Não vai ser um processo de 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 um processo